Anailson Produções De Paragominas para o Pará Anailson Produções De Paragominas para o Pará A lua com certeza está de prova As noites em paro que vivi sem você Vendo traz seu cheiro toda hora Sem ficar difícil te esquecer A lua com certeza está de prova As noites em paro que vivi sem você Vendo traz seu cheiro toda hora Sem ficar difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi A lua, a lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua, a lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua, a lua, diz pra ela que estou aqui Anailson Produções A lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua, a lua, diz pra ela que estou aqui A lua, diz pra ela que estou aqui A lua, a lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela que estou aqui A lua, a lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua, diz pra ela que estou aqui A lua, diz pra ela que estou aqui Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério Eu vou sair sendo hoje no trabalho E preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Caminhar faz muito tempo A leve é louca e a paixão é nele Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Tem tanta pressão Anailson Produções Quiserem seus braços e poder te amar Cada segundo eu vou gritar Eu não vou deixar que me abra a tua pai Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério É sério Eu vou sair sendo hoje no trabalho E preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu E a noite já faz muito tempo É via louca e a paixão é nele Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Tem tanta pressão Anailson Produções Quiserem seus braços e poder te amar E cada segundo eu vou gritar Eu não vou deixar que me abra a tua pai Hoje a noite nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério O que sinto por você é sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo pra te convencer O que eu sinto com você é sério Ana Ilson Produção E aí por lá, você me esperava né Prazer só seu príncipe, cheio de defeito Infelizmente sou, só um cara normal Sem nenhum castelo, nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer, eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando, tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você precisa, vamos agora Será que volta? Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser, seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser, seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Ana Ilson Produções E Paragominas, para o Pará E aí por lá, você me esperava né Prazer só seu príncipe, cheio de defeito Infelizmente sou, só um cara normal Sem nenhum castelo, nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer, eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando, tentando melhorar Eu quero escrever a nossa história Você precisa, vamos agora Será que volta? Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser, seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser, seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Eu quero ser, seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser, seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Eu te avisei Vai devagar Mais do que se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar Vai levar tempo Coração que apoiou Aprende a bater Se quiser me amar Se quiser me amar Vai ter que entender Coração que apoiou Aprende a bater Se alguém me machucou Quem pague é você Mesmo sem merecer Eu te avisei Vai devagar Mais do que se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar Vai levar tempo Coração que apoiou Coração que apoiou Coração que apoiou Aprende a bater Se alguém me machucou Se alguém me machucou Quem pague é você Mesmo sem merecer E chamou Tua batida DJ DINGA Oficial DJ DINGA Oficial DJ DINGA Oficial Abre o coração e deixo o meu amor entrar Nenhum motivo pra te amar Seu grande amor Seu grande amor Sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder Seu coração É meu Sinto medo Não tenho você de volta Perto de mim Sinto medo Que o destino feche a porta Que o sonho terminasse Se o tempo soubesse Quanto eu te amo Ele te daria para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo Eu tenho que te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Eu te amo Abra o coração Abra o coração e deixo o meu amor entrar Nenhum motivo pra te amar Seu grande amor Seu grande amor Sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder Seu coração Seu coração é meu Seu coração Seu coração Seu coração Seu coração Na verdade Na verdade Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Eu te amo Eu te amo De pijama De pijama maquiada Desbocado Educado De vestido pra sair De chinela vaiando De pijama maquiada Desbocado Desenhum Eu quero Dentro De pijama maquiada De pijama maquiada Ela está A Senhora Maquiada O que há de bom nas outras Você tem que desistir Meu coração tá pronto Esperando por você Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem que desistir Meu coração tá pronto Esperando por você Se pode entrar sem uma vez De pijama maquiada, desbocado, educado De vestido pra sair ou de chinelo havaiana De pepeiro sossegado, viajando aqui em casa Sem medo pra sair alguma vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito Com raiva do meu, que foi o desejo de suas feitas E os seus defeitos Com raiva do meu, que foi o desejo de sua vida Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem que desistir Meu coração tá pronto Esperando por você Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem que desistir Meu coração tá pronto Esperando por você Você tem que desistir Meu coração tá pronto 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 Acho ce que você tem de terfree Verde Você tem que desistir Meu coração tá pronto E você tem que desistir Meu coração tá pronto Tchau, tchau. Tchau, tchau.